Bom Simone, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança, parabéns pela filha. Eu percebi que quando a gente chegou aqui ela ficou brava pra caramba. E aí eu falei, inclusive você quando me contratou, você falou que não sabia se ela ia gostar ou não. E eu disse pra você, confia em mim. E a gente começou a fazer homenagem pra você, desenrolar a homenagem, e você começou a abrir os braços e começou a receber com carinho. E eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na tua família. Gostou do presente? Amém. Então fala pros meus clientes aqui que você gostou. Eu adorei, sério. Adoramos mesmo, contrate que vocês vão gostar. Amo. Valeu a pena? Valeu. Mudou de opinião em relação à loucura de amor? Mudou. Depoimentos reais com clientes reais. E essa é a nossa proposta, atender o cliente principalmente com o perfil da nossa cliente que jamais imaginou receber loucura de amor e se receber sairia correndo. Tem um cara pulando aqui. Mas o mais legal é que ela abriu os braços pra receber. E essa é a nossa proposta. É fazer um trabalho não pra pessoa pagar mico, mas pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo. Dá tchauzinho. Valeu, galera! Tchau! Tchau!